Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next, isso mesmo, sobre os mimos que o Next tem aí pra você você que recebe o cartão e recebe um brinde do Next, que é o mimo, e nós no canal Cartões de Crédito Alta Renda também mas antes, eu não posso deixar de pedir pra vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito Alta Renda em nosso Facebook, nosso Instagram, nosso grupo do WhatsApp e também no nosso grupo do Telegram que está bombando, né? Pessoal fazendo cartões, pessoal abrindo conta corrente, tendo cartões com limites altos cartões de alta renda, com black, enfim, de plástico no car, green, gold e assim vai por diante e pra esse mundo todo afora, não é verdade? O único canal do Brasil que fala tudo, mas tudo mesmo de cartões de crédito e ainda alta renda, não é verdade? Pessoal, eu quero agradecer o pessoal do Next que nos mandou esse lindo brinde, que é um mimo, né? Uma sacolinha aqui, escrito Next, com o logotipo do Next esta camiseta linda, maravilhosa, do Next também, aqui com a caveirinha, recebemos esta aqui também com este símbolo do grupo do Next, recebemos de presente também esse aparelhinho, tá vendo aqui? Você carrega no computador, um cabo USB e via Bluetooth, marca Next, dá pra vocês verem aí é uma mini caixinha de som com wireless, tá certo? Aí ó, uma mini caixinha de som com wireless veio aqui nesta caixinha e também o foninho de ouvido Next primeiro canal, hein? Receber os mimos do Next como também é o primeiro canal de todo o Brasil aí, tá certo? O nosso grupo cartões de crédito e alta renda agradece a todos vocês aí do Next da central Next, cidade de Deus aqui em São Paulo, em Osasco, não é verdade? Um abraço aí pra todos vocês e você que fez o cartão Next, abriu a conta corrente Next em uma das modalidades, vai receber o cartão, juntamente com o cartão você vai receber um mimo também de presente, de lembrança do Next, do Bradesco, tá certo? O Next, ele é do grupo do Bradesco, tá certo? Um banco de confiança que você pode ter sem medo de errar em abrir a sua conta corrente e poder utilizar os serviços do Next digital e ainda poder usar como apoio as agências do Bradesco, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu fiz ele hoje justamente pra mostrar pra vocês os mimos que o Next tá nos mandando e também pra você que abrir a conta, vai receber também de presente aí um belo de um presente, já estão postando na internet o nosso canal os grupos, os nossos inscritos já estão postando no WhatsApp, no Telegram então fique ligadinho aí que teremos mais novidades logo, logo e eu quero fazer um desafio aí pros inscritos do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Se você recebeu o cartão do Next, recebeu o brinde do Next aí faz um vídeo aí de 10 segundos a 15 segundos, manda pra mim pelo WhatsApp que nós vamos juntar todos esses vídeos e fazer um só e postar aqui no nosso canal você recebendo o cartão internacional, o Gold, o Platinum do Next, tá certo? E aqueles que receberem outros brindes do Next, posta aqui também pra que a gente possa fazer um vídeo e acoplar vocês aí durante esse mês de junho a julho, tá bom? Então a data eu vou definir ainda, até julho a gente faz esse vídeo postando nossos inscritos do canal aí, tá ok? Então até o próximo vídeo, um abraço a todos vocês do Next Fiquem com Deus!